Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Casal Chupa Cabra Espero que vocês estejam bem, eu estou muito bem, mas morta de fome não está muito bem né Porque ela está um pouquinho fraca, aquela coisa sabe galera que a gente veio conversando nos outros vídeos Ela teve que tomar um medicamento para poder melhorar a questão da condição física dela Por que galera? Ela está muito fraca, ela não está comendo certo Ela não pode comer gordura, não pode comer aquelas comidas pesadas como ela estava comendo Por que galera? Porque a gente está achando que foi infecção intestinal né Infecção de alimento, de alguma coisa de quando a gente estava passeando E ela comeu e não se deu muito bem galera Mas ela vai melhorar, ela está aqui papocando um monte de coisa de cheiroso na casa toda Já disse que a casa está fedendo a fumaça Eu vou mostrar para vocês aqui O que ela tomou, não é o que ela está tomando Mas antes disso galerinha, para a gente poder explicar mais coisas aqui Já vai deixando o seu like que isso aí ajuda bastante A gente sempre está trazendo vídeo todos os dias, brincadeira Ave Maria, a gente gosta demais de trazer nossa rotina, nossas brincadeiras, tudo, as palhaçadas e tudo E se inscreve no canal, está certo? Ativa o sininho, não perca nenhum vídeo Porque aqui tem vídeo todos os dias para vocês O meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela para vocês E o link também do Instagram está na descrição desse vídeo, está certo? Podem ir lá para vocês acompanharem tudo certinho Ela está aqui Olha lá Já acompanha também o Instagram dela Está tomando aqui esse negocinho É um complexo Ela tomou lá na casa de Furunco também Eu vou mostrar para vocês Que ela tomou lá E aí? Está melhorzinha? Está mais animada? Estou com sono Deve ser por causa das vitaminas que você tomou, não é não? Está dando sono Está dando muito sono nela, pessoal Ela vai ficar tomando Tomou dois, não foi? Tomei dois soros de 250 ml Dois soros? Dois soros? Ou tipo, foi um desse e o outro? Então, um desse de 250 ml Outro de 250 ml E 20 ml de vitaminas Ah, entendi 10 ml de complexo B e 10 ml de vitamina C Ah, entendi Deixa eu ver, mostra aqui A galera Aqui é Segura aqui Deixa eu ver aqui Baixa aqui a mão Segura aqui Tem que segurar assim? É, que eu vou abrir aqui Vai abrir para quem? Tem que segurar em cima Para cá Espera aí, espera aí Em cima aqui Espera, eu vou segurar em cima Vem aqui aí Pronto Você vai abrir para que? Se não tem nada Tem o restinho ainda Cadê? Olha Vem daqui Não estou vendo nada aí Não tem mais nada não, minha filha Você já quer chupar o plástico todo Para dentro da aveia Aqui a aveia dela Onde ela botou lá Misericórdia Tem uma gastura Comenta aí galera Se vocês gostam de tomar Esse negócio na aveia Se vocês tem medo Porque eu tenho medo da bexiga Eu não gosto não É, acabou Acabou já Coisa aí já acabou já Sim, vai tirar esse Ou você vai tomar mais algum outro? Vou tirar esse Quer tirar? Eu não Se eu me livre Peguei a bolsa lá então Que eu vou tirar Vou arrancar aqui Tá, espera aí Vou pegar aqui Essa aqui? É É? Sei lá Ave Maria Que gastura Você mesma consegue tirar sozinha? Consigo Porque ele é um plástico Ixi Maria Meu filho É só você mesmo Para ter essa coragem Eu mesmo não tenho Eu mesmo? Não, eu quero ficar vendo não Vou até sentar Porque se eu desmaiar Ou alguma coisa do tipo Vou ficar sentado aqui Vai quando desmai Ai, está doendo já Ixi Maria Diz o tempo que está aqui Que está aí é? Não pode deixar muito tempo não Não dói não Quando você puxa aí Morte fome Você não quer Quer que eu segure não? Para não ficar doendo Ou já tirou já? Ei Quer que eu bote a mão Alguma coisa aí Minha filha? Segura Segura aqui assim Assim aí Assim? É, aqui Aqui assim? Aqui assim? Ai senhor Vou desmaiar Ai O negócio está estufando Misericórdia Vai, puxe Quem? Eu puxei esse aqui Assim? É Assim? Vai Ai Segura aí Segura aí Segura aí Não tem como segurar Eu estou segurando aqui Ai Eu estou ficando Eu tenho que enrolar Ai, eu não estou conseguindo Eu vou fazer como isso aqui Eu estou ficando tonto Ui Eu estou ficando tonto Vou desmaiar Misericórdia Eu faço o que? Tem que botar aqui Pera aí meu povo Pera aí meu povo Não posso segurar não Eu estou segurando aqui Então segura minha mão Pera aí Aí segura aí Ui Ui Segura Está segurando Dá uma gastura da bichinha Mas isso aí Vem tá misericórdia Eita Tem que tirar isso aqui É do seu pai Deixa aí menino Depois de ele sair Tem que jogar isso aqui Eu vou jogar Eu vou tirar Eu vou jogar Eu vou tirar Misericórdia Corre Eu vou tirar Deixa eu tirar Espera aí galera Deixa eu desamarrar isso aqui Vou desamarrar isso aqui agora Espera aí Dois mil anos depois Já removi galera Já tirei Já joguei fora Eu estava sem aguentar já Cadê ela? Deixa eu mostrar aqui Eu não sei Aí Ela bota um algodãozinho Só para não ficar Agora ela vai descansar né? É Vamos deixar um pouquinho Vai deixar Vai descansar um pouquinho Então é isso aí galerinha Depois eu trago mais vídeo Com mais informações Certo? Ela vai no médico Como eu falei Para a gente poder ver Né? Se eu fazer algum exame Se ela estiver melhor Até segunda-feira Né? E não precisar ir no médico Ela melhorar Né? Que ela está tomando as medicações Tudo certinho A gente não vai no médico Mas caso Piora alguma coisa A gente vai no médico Tá certo? Ela não está comendo muita coisa Ela precisa tomar alguma coisa Para poder É um complexo É complexo de que? Mostra o nome Complexo B Vitamina C Complexo B Vitamina C Aí aí Tá vendo aí? Para hidratar Para ela hidratar Porque ela está fraca Entendeu? Aí fizemos uma Uma coisinha ali Para ela poder tomar Não se mexa muito não Né? Não? Estava limpando aqui Uma coisa para melhorar Minha filha Não é fazer medo não Eu estou tomando soro Com vitaminas É, ela está tomando soro Com vitaminas Né, Furunco? É Ô, Furunco Quer tomar um desse? Não Por quê? Bora, rapaz Não Para você ficar forte Eu sou um rato Você é um homem ou um rato? Eu sou um rato Aí ela está tomando aqui Tá vendo isso aí? Botou A moça veio Colocar Móis de fome Já é enfermeira Né, Móis de fome Ela é formada Enfermeira Tudo certinho Eu não aguento não Ela tem o coragem não Ela aguenta Tipo, não faz nem cara feia Nem nada Não doeu não? Só dá uma pinicadinha Pô, minha filha Me ia doar Que só me chega aqui Aí tem que esperar Tem que coisar isso tudo É Ela disse que era para tomar Esse outro aí, Mãinha Mas não ia tomar Esse outro Aí o que? É soro, é? É Ah, no caso Aí se for para tomar Esse só ia tirar, é? É Mas quando acabar esse Você pode tomar esse Lá em casa Não pode não? Não, quem é que vai botar? Não é só desencaixar aqui E botar esse É E você já anda com isso aqui No coisado então Dentro do carro Então é isso que eu estou falando Tem que botar esse lá E fechar aqui Então não você vai fechar aí não? Então nós fechamos aí E o outro você Nós bota o outro Se for para você tomar o soro Para você ficar melhor Para comer hambúrguer Para poder ficar Com a barrigona grande E aí, Furunco? Bora Sua vez Bora, sai do celular Eu tomei cerveja ontem Não, porque você não tomou nada Eu tomei quatro garrafas Que quadra você tomou nada? Bora, vamos Bora Ô Furunco, escuta Mas você toma com essa aí Porque a agulha é fininha Para você ficar forte São medicamentos Entendeu? Ah, hoje eu vim tomar Com aquela agulha Que deixe em cavalo Ah, você só gosta daquela? Com aquela grossona Que eu não tinha medo Ah, entendi Não tinha medo não Não tinha coragem Mas medo eu não tenho Pode me dar Injeção daquela agulha grossona E é, velho É Estou entendendo a situação Mas eu não posso tomar não Pode não Tomei quarenta doses de uísque Ontem de noite Foi? Mas você não bebe? É? Mas você não bebe? Para não tomar injeção De um que bebe Mas amanhã tem medo não dá Pois é, meu povo A Morte Vamos estar tomando aí Agora vamos aguardar Terminar aquilo ali Né? E depois A gente volta Para saber como é Que ela ficou Como é que ela está Tudo certinho Né, Morte Depois eu trago mais informações Para vocês, galera Obrigado mais uma vez Pelo carinho A preocupação de vocês Um beijo no coração De cada um de vocês Continua aqui com a gente Que a gente tem muita coisa Para trazer para vocês Deixa o like Que isso aí ajuda bastante E a gente Sempre está trazendo vídeo Brincar e se divertir Sempre fazer alegria E dar aquela palhaçada Que a gente sempre tanto ama Né? E se inscreve no canal também Tá certo? Um beijo Valeu E até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!